Música Mais um, mais um, mais um Ah, o Fenas Hoje é você de novo Bora Bora que bora Uma das músicas mais especiais da minha carreira Se não a mais especial Por diversos motivos Primeiro motivo que essa música me lembra todos os dias Que eu não preciso de ninguém pra ser feliz Vou até aqui mais pra frente Pra estar mais perto de você Música 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 Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Música 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 Música